Bom dia, crianças. Bem-vindas. Hoje, sexta-feira, 12 de junho. Então, iniciemos esse nosso momento com gratidão a Deus, pelo seu amor infinito por nós, por cuidar de cada um de nós, pedindo sua bênção sobre nossa vida e que o Senhor nos dê sabedoria para termos um dia em sua presença. Então, criança, hoje nós iremos falar sobre receita culinária. Isso mesmo. Vamos aprender a preparar pratos deliciosos com frutas, saladas e massa. Então, no encontro passado nós falamos sobre a fruta, sua importância. E com as frutas nós podemos preparar uma variedade de prato. Saladas, coberturas, doces, sucos. E hoje nós vamos ver os legumes, porque com os legumes nós também podemos preparar muitos pratos gostosos. Cozidos, caldos, sopas, doces e uma infinidade. Então, agora nós vamos ver o vídeo para conhecermos os legumes que nós podemos preparar esses pratos. Vamos lá, criança, vamos ver os legumes? Espinafre, berinjela, alface, acachofra, cenoura, vagem, pimentão, couve-flor, bloques, abóbora, pepino, cebola, aspargo, repolho. Muito bem. Oi, voltamos. E aí, gostaram do vídeo? Viram como são muitos os legumes e tem muito mais. Tem a vinagreira, tem o machixe, tem o quiabo, tem a ervilha e tem alguns desses que nós podemos cultivar em nosso quintal. O milho. Então, são muitos, criança. Então, com isso nós podemos preparar vários pratos. Com os legumes também nós podemos preparar saladas cruas e cozidas. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E a nossa tarefa de casa é ajudar a mamãe a tirar o pó de casa, das coisas e a colocar o lixo no cesto. Tá combinado? Vamos ajudar a mamãe fotografar e postar no grupo. tá bom? E agora, pra encerrar a nossa aula, a tia vai deixar um vídeo com a música que vai nos ensinar como preparar uma salada. Tá certo? E vamos ajudar a mamãe a preparar aquele prato gostoso. Tá bom? Beijos! Até o próximo encontro! Salada de fruta é muito saborosa, saudável, natural, gelatinha é mais gostosa. Não temos a receita, ajudem a fazer. Ajudem a fazer. Quais ingredientes precisamos ter? Não! Banana? Sim! Pineu? Não! Laranja? Sim! Meia? Não! Mamão? Sim! Bola? Não! Maçã? Sim! Vormida? Não! Salada de fruta é muito saborosa, saudável, natural, gelatinha é mais gostosa. Não temos a receita, ajudem a fazer. Quais ingredientes precisamos ter? Porão? Sim! Por��서 apontado, sim! 408! Porão? Sim! Hein? Porão? Sim! Dinheiro? Não! Uva? Sim! сорvamos daddy? Sim! Uva? Sim! Use em growlas, não! nieve? Manga? Sim! Melódio? Não! Français? Sim! ют? Sim! Sim! Belo! Sim! Salada de fruta é muito saborosa, saudável, natural, gelatinha é mais gostosa. Agora que tá pronta, vamos saborear! Perceber com todas as frutas! aller com todas as frutas... O caldinho é pra tomar Salada de fruta é muito saborosa Saudável, natural, geladinha é mais gostosa Agora que está pronta, vamos saborear Comer todas as frutas E o caldinho? E o caldinho? Salada de fruta é muito saborosa Saudável, natural, geladinha é mais gostosa Agora que está pronta, vamos saborear Comer todas as frutas